Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee E galera a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui com o Ney e com o João pra jogar uma escadona do Pac-Man Só que antes eu tenho que falar pra vocês as regras As regras são simples, cada participante tem como objetivo quebrar todas as Lucky Blocks Feito isso é só chegar no final da escadona E o ganhador vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entender Vamos lá gente, tenta não matar uns amigos né Eu ia falar isso aí agora, só que eu já vi uma flecha voando aqui na minha cabeça né É que o Ney não é meu amigo Como assim, como assim Eu não gosto dele Vocês estão brigados? Ô Ney, por que você tá indo igual um doido? Você não quer conversar com a gente não? Não, eu não gosto de você, como você falou Ah tá bom, então vai ser uma competição agora? Ah, você vai Quer competir já? Vamos competir Vamos ver quem chega pro metade Ah, velho Deu merda O que foi? Não sei, eu fui teletransportado, abri um Lucky Block e fui teletransportado pro outro mundo Ah, que que aconteceu isso também? Nossa, que porcarizas É uma porcaria mesmo É um porcarizas Que porcarizas Eu devia ter uma palavra nova aqui agora sem querer Cadê, cadê? Nossa, eu tenho muito peixe Oh, Enderman, cuidado comigo Ah, mano, essas bruxinhas Ferrou É isso, uma bruxa voando Ferrou, elas metem poção Fui teleportar de novo Todas que eu abro são teleportadas Sério? Ah, velho Não, é demais, é demais Nossa senhora, essas bruxinhas muito chatas Outra bruxa Meu Deus, te fico do zero nisso Quem que me bateu, foi o Edu? Quem, quem será? Foi o Inê Foi, fui eu Foi o Inê Nossa, Edu, eu não ia fazer nada com você, você pega e me bate Meu foco é meu inimigo Caraca O Gal, não ia fazer nada com você, como se você estivesse te poupando, velho É, eu tô vendo isso, eu tô vendo isso Então, Inê Pode falar Sinto muito Sinto muito É que eu vou colocar um presente aqui na tua escada Eu ia bater no C, mas o João já ia Já fez o favor pra mim Ô Inê, tem um bichinho na sua escadona Tem um baita num bicho na sua escadona, não tem um bichinho não O que que essa bosta faz? Descobre, eu acho que ele não vai deixar vocês aí daí nunca mais na sua vida É, Inê, eu acho que ele tem um pequeno problema esse bicho aí, sério É, tá bom Ele vai colocar outro no seu Ele vai descontar Eu não vou morrer mais Não? Não Ah, como você vai fazer essa façanha? Ah, a cidade ficou de zero, o bichinho some Não, não era pra dar, né Não, é porque tinha um monte de mob na minha escadona E daí, olha lá, roubando Roubando É que tinha um monte de mob Roubando, roubando Nós nem dava dificulte na minha escadona Ah, o que? Você pode jogar um ovinho seu fora Como punição Joga o ovinho seu Você ganhou por acaso? Você joga um ovinho fora Você ganhou por acaso É, mas você roubou, roubou Eu não roubei não Roubou, você deu dificulte Eu não sabia que ele saia no dificulte Tá, mas você deu dificulte, não podia nem dar dificulte? Não pode dar dificulte? Ah, porque não, porque senão Ah, então fechou Senão seria sem graça Por exemplo, no meu escadona só veio bicho até agora Só morreu pra bicho Se fosse senhora eu ia morrer nunca mais Só tem bicho? Então tá bom, então Olha lá, ele tá falando um tom de ironia Você tá triste? Não, eu joguei o meu ovinho fora já Vaza, vaza Só porque você tá fazendo graça Nossa senhora Calma aí, o meu vai morrer O meu vai morrer, calma aí Não, não faz isso que eu não vou sair dali do spawn Vai lá, vai lá, vai lá com o spawn pra ele Eu vou colocar um pra você também Ah, você não faz isso Eu regaço você Olha que louco O bichinho puxa ele Sim, eu não vou conseguir sair daqui mais Não deixa ele sair mais Agora ele vai ficar lá Como que você vai colocar pra mim, João? Eu vou matar ele Como que você vai colocar pra mim, João? O que é isso aqui? It's Johnny Nossa senhora, que regaço Que bosta de Johnny é essa? Ai, Jesus, o Johnny mata Quem que é Johnny? Não sei, spawnou um Johnny aqui Ah, velho, deu merda aqui Spawnou 500 mil Lucky Block Nossa, aqui spawnou 500 mil Johnny Uou Uou Não queira conhecer o Johnny Esse bicho morre Olha, ele que... O que que ele que... Eu matei Nossa Nossa Ele dropa uns negócios muito bons Quem, o Pac-Man? É Vamos ficar matando, então Agora, Edu Calma aí Eu preciso colocar num lugar Que ele não vai me puxar de volta Ai, é assim? Preciso ser inteligente É assim, então? Não quer dizer que você é desses? Você é desses, então, João? Ué, você... Ué, você me derrubou Eu tenho dois ainda, tá? Tá bom, eu mato Ele tá te puxando Tá, mas eu vou renascer aqui Ué? Por que que eu tô renascendo na boca dele? Uhul! 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 Ele conseguiu o vulgar de novo Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí! Ah, não, tô aqui, tô aqui, tô aqui, pronto Ai, filho da mãe Eu vou dar um jeito, calma Conheça o Void Opa Pare, Inê! Me ajuda, Inê! Opa Ah, tem como matar esse bichinho? Deixa eu tentar Eu quero ver os itens dele Eu quero pegar pra mim também Tem? Oxe, minhas flechas batem nele e volta Tipo, recalque Nossa, que bosta Que piada ruim nele Caraca, eu me superei Toda vez uma piada ruim Uhul! Uhul! Toma, João! Matou? Já sei o que eu vou fazer O que? Esse bicho não morre, véi Não, já sei muito bem o que eu vou fazer Então fala! Não, não vou, não vou falar Eu só quero matar o Edu Caraca Mata aí! Filha da mãe Nossa, não tô nem vendo o que tá acontecendo, véi Tô bem feliz aqui Não, eu tô com visão, véi Não tô Não tem nada me matando por enquanto Primeira vez isso tá acontecendo Eu nunca jogo isso aqui Ele não vai deixar eu chegar perto dele Você colocou o vídeo no miscador Você não vai chegar perto Nem perto ou perto pra chegar O Guilherme pode dar um dificulte aí, né? Vai lá Vai lá Por que ele acertou eu? Vai lá Vai lá Quero ver se sai dele agora Uma pergunta saudável Não pode dar uma dificulte assim? Não É só matar ele, ó Só matar ele, ó Não, é isso Você vai ficar perdendo tempo aí Nossa, vai demorar muito você matar esse bicho, véi Não tem Ele colocou em cima do teu spawn Não tem como você reviver Tem como... Sério que vem uma Lucky Block Ah, ele tá me comendo Já era Não, eu consegui matar Tem como matar Mentira Tem como sim Eu matei o meu Com bastante Perseverança Não, é que tem um stick aqui É que tem um stick aqui que ele veio com 10 de sharpness Aí digamos que ele... Ah, então você não matou Você jogou ele fora Não, eu matei Matei Ué, por que você acha que eu falei que dropou um monte de item? Não Não, não, não No meu veio o stick Pega o stick E ela tá no Void Vou pular no Void Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar, pega, pega, pega Não pegou Pegou, hein? Ou você queria pegar? Engraçado que o Pac-Man tá comendo todo o negócio dentro É mesmo, ó Comeu a cabeça do Blaze inteirinha dele Ih Ele morreu Eduzinho Ô, o Pac-Man não morreu não, véi Tá embaixo da tua escadona, João Ele colocou um aqui Ele colocou um em cima e um embaixo Ele colocou os dois já Se ele pular pro parkour Ele vai morrer por debaixo Se ele pular no parkour, você morreu por debaixo O dele, ele tacou embaixo da tua escadona, véi Você tá ferrado, mano Vai lá, João Vai lá, João Vai lá, enquanto isso eu vou quebrar o que é só que o bloco Pra ganhar de você Seu traíra Traíragem Tá de trairagem comigo? Você tá muito ferrado, João Não, eu tenho coisa pra matar já Eu mato Tá de trairagem comigo? É assim que funciona, João Como você vai matar o que tá ali embaixo, pelo amor de Deus? Me explica Ah, eu dou um jeito Esse aqui eu já tô quase matando Matei Sai, bruxa Cadê onde tá o outro? O outro tá bugado É, não tem problema O outro eu mandei pro Void Já era Eu mandei pro Void Nossa Ah, ferrou Ferrou Perdi meus dois negocetes Agora, Edu Quem vai pro Void Vai ser você Se eu acertar a flecha Olha lá, ele parou Ele parou Ele... Edu? Ele parou Ele tá quietinho Ele tá querendo ganhar Igual eu Tô quietinho Tô quietinho Não Aí Vai pro Void, Edu Falou Vou embora Beleza Beleza Cara, eu quero... Eu tô bem quietinho E quero ganhar isso aqui Só pelo simples motivo Qual motivo? Só um motivo Eu só coloquei um, tá, Inê? Só um motivo Só um motivo Relaxa Vai, Inê Você vai catar treta com todo mundo? Eu não É só um motivo Eu quero ganhar isso aqui Quando eu ganhar isso aqui, mano Você vai... Pai, nossa Reza 10 Ave Maria 10 Pai Nosso, mano Que você vai precisar, velho Erguei as mãos Dá glória a Deus Não sei Dá seu jeito Vai, Bia Você vai tretar Vai brigar com ele É, mata o Edu também Não, eu quero você Você que mexeu o saco Quem foi? Quem foi que colocou o Pacman no meu? Foi o Edu? É verdade, é verdade É verdade, Inê Cala, casinha Ai, meu Deus Casinha? Você quer pilantra Você quer encontrar todo mundo Não quer? Não quer ir contra todo mundo Eu só estou jogando Aham Ele quer ir contra todo mundo E depois quer fazer isso ainda É verdade mesmo Eu não gosto de você Tô nem aí Nossa, tá vendo, Inê? Tá vendo? Você tá ferrado Eu ia fazer questão De ganhar isso aqui agora, mano Ele falou no começo Falou assim Eu não gosto, Inê Eu vou regaçar ele Ele é desse, ele é desse Eu vou regaçar, não gosto dele Não, ele é desse Eu consegui o poder, Inê Relaxa Eu já não ligo Vocês não conseguem jogar sozinho Quê? Hã? Hã? Eu não vejo o Edu matando o Inê Não vejo o Inê matando o Edu Você atacou o meu negócio Você foi traída E eu fui traída também Ah, gente Eu não quero saber de matar um outro Eu coloquei Pac-Man do Edu É verdade, é verdade Ah, é mesmo? Você colocou no meu, né, João? Mas só que eu acho que você não sabe Que eu tenho uma espada De 50 de dano Que taca o bicho lá Não sei pra onde O que, mano? Não coloquei Não fui eu que coloquei no seu É, nasceu um aqui do nada Só tem você Eu não... Então eu queria saber também Mas tá complicado Vamos dar uma manhã disso aqui Parece um, sei lá Você tem nascido no meu também Nasceu na minha aqui Ah, no meu não nasceu Vou embora Mas é azar É azar demais Ah, eu... Não, eu vou fazer uma estratégia muito boa daqui a pouco É escadona querendo que eu vença É? É Mas eu não quero, não Sabe o quê? Eu tô nem aí E o que você quer? Eu já falei Eu não gosto de você Nossa, Eni Falou na tua cara Falou na tua cara, mano Que você não gosta de você Eu não deixava, não Eu regaçava ele Eu matava ele sem parar Pô, Edu é esquerinho, mano Ele é esquerinho Ele é esquerinho Eu vi isso agora Ele é esquerinho Ele é esquerinho Ele é esquerinho Ele é a fogueira O que é esquerinho, velho? O que é esquerinho? É o famoso casinha O que é casinha? Meu Deus, Edu É aquele cara que fica, tipo Aumenta as coisas Fica, cria... É como se fosse um álcool Quando nós tá tretando aqui Você fica falando maior coisa ainda Ah, botando lenha na fogueira Entendi Exatamente É, é isso mesmo Entendi, entendi Pronto, entendi Vim, fofinho Não tem problema, não Relaxa Ô, louco O que é isso? Uma flechada que de mim? Vai ter que ser melhor que isso, hein? Tá bom Vou acender aquela TNT Que tá lá em cima Vai mesmo? Caraca Vou Entende aí Acende ela do Void Acende ela do Void Ah, acendi Nossa, que legal, né? Vai fazer muita coisa Explodir minha torre Bosta Não foi muito bem calculado Não, não foi nem um pouco calculado Não, não Não fale mal dos meus planos Hum, tô chegando, tô chegando Vale Maria O que é isso? O Inê ganhou? Não, outra coisa Eu não ganhei não É, tô vendo? Tá cheio de Lucky Block ali Uma torre de Lucky Block Ah, velho Eu fui teletransportado pro Void Ah, que merda, mano Pra que fazer isso Lucky Block de merda? Eu tô ficando nervoso Eu tô ficando nervoso E aí, Inê? Sou seu amigo Você é meu amigo? Sou Tá bom Você é meu amigo, né? Sou Por que você tá me atindo no flecha? Ah não, é o Edu E aí, João E aí, Edu Ai Quase que eu acerdo você ainda Não, você não vai acertar Relaxa Relaxa que a vida é calculada Periodicamente pra você Errar a vida Ah O que é isso? Você caiu? Não Como você não caiu? Não caindo Sai 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 Pronto, tô bem feliz Agora eu posso voltar a conversar aí, pessoal Tudo bom? O que aconteceu? Nada Só agora que eu posso conversar Eu já fiz o que eu queria fazer Ele colocou Lucky Block Na de todo mundo Filho da mãe Não Ele colocou na minha Eu sei que ele colocou Coloquei? Ele colocou embaixo da lã Vou ser atraída Coloquei na dele Você merece Na tua não tem ainda Se você ficar enchendo o saco Eu vou colocar É uma ameaça isso daí? É Ameaçã Você tá achando que eu tenho medo de você, Ney? É, lógico que é Você tá achando que eu tenho medo de você? Se você fizer eu voltar Se eu voltar Vai ter Você tá achando que eu tenho medo de você? Vai ter o que, ó? Você só faz ameaças baratas Ameaças baratas? Só faz ameaças baratas Sentiu uma indireta também Que indireta? Barata É porque ele tem medo, né? Mas não foi essa indireta, não Relaxa Eu tô tentando descobrir Se o Inê mesmo colocou Ah, mano Eu fui teleportado de novo Pro Void, velho Como assim, mano? Pelo menos a sua tá melhor que a minha, velho Eu abro o maluque bloco e vem cinco Não, eu queria saber Se o Inê colocou Eu coloquei Eu tô falando que eu coloquei Mas é onde você colocou? Eu não posso falar Eu só coloquei Tá lá embaixo, ó Pega lá, ó Não, Edu, não tem nada embaixo Valeu pela ajuda Cura, pô, às vezes você acha Eu tô igual um retardado Quebrando tudo aqui Eu acho que ele te enganou, ele Não, eu não enganei Não, ele tava aqui Ele tava aqui Ah, não, não, não Ele ia estar colocado Dentro da vlan Não, 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 não Não, não, não Agora sim foi Mas eu tô quebrando as vlan E aí, João Acabou aqui Quebrei todos aqui Como é que você tá? Tá bem? Eu tô quebrando as vlan Tá quebrando as vlan? Ah, agora eu posso pegar a GM Deixa eu ver aqui como é que você tá Opa Eu tô em busca da vitória Opa, João Tá procurando? Deixa eu te ajudar, peraí Ele vai explodir tudo Não, ele tá colocando vlan aqui Tá tampando tudo de novo Relaxa, eu vou ganhar antes Eu já ganhei Não, eu vou ganhar antes Mas o João vai deixar de ganhar Não, mano Mano, só quando você ganhar Vou mostrar aqui É, não precisa quebrar não Não precisa quebrar não Não, vale pra você quebrar Quer que eu ganhe agora Ou quer que eu deixe ele quebrar Mais um pouquinho? Deixa ele quebrar mais um pouquinho Só mais um pouquinho Deixa eu quebrar mais um pouquinho Vai lá, João Vai, procura aí Quebra aí, João Vai lá, procura Mano, não tem como você achar isso aqui, véi Procura, João Tá procurando? Calma Acabou o seu tempo Que pena Quer saber como não tinha Como você quer esse negócio? Pega a GM aí Vem cá, só vem Nossa, ele colocou por baixo Olha aqui, ó Olha aí, ó Eu ainda protegi tudo em volta com obsidian Jesus, amado Só porque você encheu o saco, João Tá vendo, João? Fica fazendo inimigos aí na escadona Na vida Tudo em todos esses lugares E acaba perdendo toda vez Acontece, né? Acontece isso aí Mas, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou da escadona do PEC Mas não se esqueça de deixar o like Que é muito importante E eu tô indo embora agora Meu nome é do Goff Valeu, falou e fui!